O tempo não espera. A pandemia do novo coronavírus parou o mundo. Mas os profissionais de saúde, gestores, voluntários e grupos de apoio seguem mais ativos do que nunca. Além da luta contra o Covid-19, continuamos na linha de frente contra o câncer em Porto Alegre. O câncer não espera. Em Porto Alegre, a incidência de câncer é de mais de 7.600 novos casos por ano. Os tipos mais comuns são mama, próstata, pulmão e intestino. Estima-se que até 2029 o câncer seja a primeira causa de morte no Brasil. Mas em Porto Alegre, isso pode acontecer antes. Porque aqui o câncer é responsável por quase 25% do total de óbitos. Mais do que a média nacional. O cuidado à saúde não espera. Pacientes em tratamento oncológico devem seguir atentos à sua saúde, pois podem desenvolver formas graves de infecção pelo coronavírus. Mesmo durante o isolamento, é importante que pessoas com câncer continuem seus tratamentos de forma regular e sob orientação médica. Adiar exames e cirurgias pode afetar as chances de cura. E nós, profissionais de Porto Alegre, com a Secretaria Municipal da Saúde, estamos juntos para enfrentar essa crise. Estamos trabalhando de forma responsável para garantir a segurança dos que precisam ir aos postos, clínicas e hospitais. Estamos trazendo informação atualizada e de qualidade que auxilie os profissionais de saúde e os pacientes com câncer. Aprendendo sobre essa nova doença, também estamos buscando soluções. Tudo isso para garantir que a pandemia do Covid-19 não cause também mais mortes por câncer. Quem tem câncer, tem pressa!